Ladies and gentlemen, eu sou o WW, bem-vindos ao meu channel e vamos começar com o cantando traduzidos, sinceramente eu estou nervoso porque como uma música é bastante feminina, eu vou tentar passar ele para o modo masculino, se é que você não consegue entender, e essa música foi no momento do meu agente, do meu... Bom, vocês vão entender, vai. Vai, vai. Nunca cheguei em primeiro lugar, nunca dou apoio ao time, eu não tomo jeito, e as minhas minhas nunca são limpas, professora saiu comigo, meus pais me odiavam, eu estava sempre em uma briga, porque não consigo fazer nada certo. Todo dia eu tenho uma guerra contra o espelho, eu não aguento a pessoa me encarando, eu sou um risco pra mim mesmo, não me vejo comigo mesmo, eu sou o meu pior inimigo, é bom quando você comode assim mesmo. Então irritante, eu não quero mais ser meu amigo, eu quero ser qualquer outra pessoa, eu quero ser qualquer outra pessoa. Los Angeles me disse, você vai ser um astropop, tudo o que você tem que mudar, é tudo o que você é, cansado de ser comparado, com o maldito Justin Berlake, ele é tão bonito, isso não sou eu. Então doutor, doutor, você não pode ficar, vamos aceitar algum, um dia na vida de outra pessoa, pois eu sou perigo pra mim mesmo, não me vejo comigo mesmo, não, eu sou o meu pior inimigo, é ruim quando você comode assim mesmo. Então irritante, eu não quero mais ser meu amigo, não me vejo comigo mesmo, não me vejo comigo mesmo, não me vejo, eu sou o meu pior inimigo, é ruim quando você comode assim mesmo. Então irritante, eu não, não quero mais ser meu amigo, eu quero ser qualquer outra pessoa. Então doutor, 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 você não pode, por favor, me aceitar algum, um dia na vida de outra pessoa, não me deixe comigo mesmo. Eu sou o meu pior inimigo, é ruim quando você comode assim mesmo. Não me vejo comigo mesmo, não me vejo comigo mesmo, não me vejo comigo mesmo, não me vejo comigo mesmo. Eu quero ser meu, tô irritante, não quero ser mais meu amigo, não, não quero ser qualquer outra pessoa Não, não me deixe comigo mesmo, não me deixe, eu sou meu pior menino É ruim quando você tem uma de si mesmo, eu tô irritante, não, 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 não quero ser mais meu amigo Eu quero ser qualquer outra pessoa, não, não me deixe comigo mesmo, não me deixe comigo mesmo Como vocês puderam ver, eu acho que pra alguns que devem ter nascido praticamente no mesmo ano que eu Já devem ter percebido de quem é essa música Então pra quem não perceberam, vai estar aqui embaixo na descrição o link da música original Então eu espero que vocês tenham gostado, né, momento pop punk, né, dessa mulher Que é foda pra caralho Então pra mulher que assistiu esse vídeo gostou, beijo, por isso quero que assistiu esse vídeo gostou, valeu Então, nos vemos no próximo vídeo e... Bye, bye!